Galera, peguei mais um aqui Vamos tentar tirar o fera, acabou a linha da carretilha, acabou a linha da carretilha, e agora não sei, vamos ver se ela consegue tirar ele, vamos começar a luta Estou aqui no pesqueiro Jutuba Fishing, na cidade de Capela do Aldo, o bicho puxou e levou lá do outro lado Estou sozinho hoje, eu vou com cuidado que eu já perdi dois hoje, mas eu vou tirar esse monstro aqui Ele vai ter que sair galera Estou com pouca linha na carretilha, e eu vou estar aí com uns 30 metros, 40 metros de linha, só que o tanque é grande E agora está essa briga aqui, vamos ver quem vai ganhar essa batalha Eu travei mais a carretilha, para não ter perigo dele Ó, o bicho está, está rebelde É de tamanho bom, eu sei que é grande Vou tentar de todas as formas tirar ele galera Sem pressa, porque senão ele não sai Essa é a verdade Eu estou vendo ele ali ó O bicho é grande Estou vendo ali que o bicho é bruto Eu estou vendo ele aqui, o bicho foi que eu tenho que me mostrarla Ele tá morning, eu sei que é meu bem o bicho está fazendo força galera o bicho está fazendo força esse vídeo eu não vou cortar ele galera o bichinho é grande galera do céu eu vou tentar mostrar para vocês aqui dá uma olhada não sei se vai dar para ver eu estou sozinho para filmar mas olha o tamanho do fera olha deixa eu colocar aqui caiu galera caiu caiu o celular caiu tudo quebrou a tela do a película protetora vou tirar esse fera aqui ele vai ter que sair ele vai ter que sair galera o bicho é ignorante o bicho é bruto eu vou com muito deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui galera não sei se vai dar para ver o bicho está tomando linha está tomando linha só que eu vou ter toda a paciência do mundo com ele eu vou tirar ele ele vai ter que sair esse merece um like esse merece compartilhar esse merece um punhado de coisa compartilhar escrever dar like fazer comentário e o bicho é eita galera dá unhada no tamanho ó ó a carretilha a carretilha está cantando olha ele lá vou puxar ele perto de novo galera eu vou puxar esse aqui pense no sufoco filmar tomar cuidado com o peixe para não escapar molinete não é aquele molinete de primeira olha galera o tamanho dessa criança meu pior que não tem ninguém para me ajudar aqui galera tem um filho de Deus para me ajudar aqui meu Jesus quem poderá me ajudar mas eu vou ter calma galera eu vou ter calma eu vou ter calma que eu vou tirar ele eu não sei se vocês conseguiram ver não sei se esse molinete vai aguentar viu galera mas que eu vou tentar tirar o fera eu vou legal ignorante o bicho é graúdo galera meu Deus do céu olha aí estou caçando alguém para me ajudar aqui mas não consigo é um tambaqui galera um tambaqui olha o bicho é grande o molinete vai morrer tudo não vai aguentar olha não vai aguentar a gente foi lá na altavara lá enroscou tudo vai ter que vir vai ter que vir galera é galera já faz tempo que eu estou aqui nessa briga e ele não sai não e se eu forçar vou quebrar o molinete estoura a linha estoura tudo galera vocês vão ver o tamanho do menino estou vendo se vem alguém aqui galera eles estão tudo para lá almoçando e eu estou aqui no final eu queria ver se alguém viesse me dar uma força aqui para mim tirar esse aqui porque esse aqui valeu o dia se eu conseguir tirar ele eu já vou embora entendeu o bicho é monstro galera eu vou tentar mostrar para vocês aqui olha o fera olha o fera olha o fera ele não se entrega galera está vendo aí não se entrega já tem mais de de dez minutos que nós estamos brigando mas ele vai ter que sair ele vai ele vai ter que sair se for para nós ficar até de tarde aqui nós vamos ficar mas que ele vai sair ele vai só se arrebentar a linha não tem jeito entendeu eu tive que travar mais a aflição ele puxou tanta linha que ele foi lá para o outro lado do tanque acabou a linha do carretel aí eu tive que pegar dar um jeitinho de quase dei ponta de vara para ele mas olha ó o linete acho que não vai aguentar não vai aguentar tirar não sei se você está vendo aí ó a varinha uma varinha para dezoito libra de quinze a vinte e cinco libras ela aguenta de pressão vamos ver se vai aguentar né ó tá Tá feio, galera Olha Eu não sei não se esse cara aí não vai estar com um zanzol na boca aqui ontem Ontem eu peguei uns aqui E estourou minha linha, hoje de novo Só que agora dessa vez Se for ele que é o estourador de linha Ele vai tomar na cabeça Eu vou tirar tudo na boca dele o zanzol que ele está Para ele largar a mão de ser besta Galera Eu vou tentar mostrar ali para vocês Vou tentar mostrar se não cai de novo Deixa eu dar uma ajeitada aqui, galera Que já caiu uma vez, né Para cair outra não custa Deixa eu tentar arrumar isso aqui Deixa eu tentar tirar aqui Que ele está quase Ele está quase vindo Mas ele está duro na queda, viu Ele está duro na queda Eu também não estou Não estou tão mole assim Então a briga vai ser Briga de gigantes Deixa eu ver se dá para ver, galera Está meio tortinho, mas desculpa aí galera É que eu estou emocionado Esse cara vai ter que sair Olha lá Olha Olha ele aí Olha Já vamos para Quase quinze minutos, galera Olha Olha lá Olha lá a cara do bicho Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Olha O bicho é rebelde Não se entrega fácil não, olha lá Só que ele vai cair do cavalo comigo Que ele vai ter que sair Vocês conseguem ver, galera? Não sei se está dando para ver Bom, vou virar a câmera para cá E aqui nós vamos Nós vamos conversando Estou com os braços cansados, galera Confesso que estou com os braços cansados Está cansado, está doendo o braço Mas ele vai Já vai para uns quinze minutos Que nós estamos nessa treta aqui nós dois Ele puxa para lá Eu puxo para cá Equipamentozinho leve Uma varinha De um metro e meio, galera Olha Carretilinha da arena Carretilinha boa, hein? Dois rolamentos Arena 500 Carretilinha boa Lá vai de novo tomar a linha Vem, meu filho, venha Se entrega logo Você não tem Você não vai ter como resistir Vou pegar o passagol aqui, galera Olha aí, galera Arrebentou, galera Forcei demais Forcei demais Forcei demais Acabou a pescaria para mim aqui, galera Oh, que saco, viu? Agora eu fiquei chateado, galera Acabou a pescaria para mim, ó Fui lá pegar o passagol, forcei demais Perdi Perdi Para mim já era a pescaria Acabou Enrolou tudo a linha Ó Ah, caramba, viu, galera? Muito chateado Olha o que que sobrou, ó A minha toda enrolada Mas é a vida do pescador, né, galera? Queria tirar ele Vacilei no final Forcei e arrebentou Fui lá